Vamos lá Primeira vez que a Gisele está trocando a fralda do seu filho Quando eu fui trocá-la rindo de mim Vamos lá Vamos dar um zoom Neném está desesperado Falando na mãe, anda logo mamãe a ficar pelada nas redes sociais Limpando o bumbum Falando, já está demorando Comecei a chorar Aí, já começou a chorar Tem que trocar o seu neném chorar Não, mas vem com ele, vai chorar mesmo Está calor Neném, chora não, neném Calma aí Eu sei que a mamãe é muito vagarosa Está demorando Olhe, olhe olhe olá Comecei agora? A Gisele está demorando E o Léozinho está chorando Vamos dar mais um zoom na carne dele Vem no rachinho dele Todo tranquilão Chorou Calma aí Mas que demora Mas que demora Olha Vem, sai Ih Agora estou muito Já vai já Está acabando, filho Daqui uma hora ela acaba Está prendendo É a primeira vez Está acabando Bom, já tampou o filho dele Vamos dar um zoom então Para ver como é que está O trabalho dela Não entra na frente Da minha câmera Acabou? Não Meu Deus Será que está capaceia? Está difícil Está difícil Acabou? Não. Nossa, ele vai dar uma hora de duração. Você pegar e trocar ele, porque ele se deu um negócio. Você não quer ver nada? Quem quer ver é eu. Ai meu Deus do céu, você se sentiu. Calma. Calma, 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 calma. Já vai, ó. Oi? Tadinho do menino. Tá bom, já colocou fralda, já? Já. Tá bom, só isso.